Ela me deixou na rua Vou tirar essa mulher da minha cabeça Você vai aprender como vou te esquecer É dose, é dose, dose de uísque É dose, é dose, dose de alambique É dose, é dose, dose de cachaça Chega o fim de semana, partiu mulherada É dose, é dose, dose de uísque É dose, é dose, dose de alambique É dose, é dose, dose de cachaça Chega o fim de semana, partiu mulherada Isso aqui é Fabrício Souza, hein? Segura que o pai tá longo Aô, tá sem essa moada Ela me deixou na rua Feito um cão sem dono Largado nesse mundo em pleno abandono Disse que nossa história ia acabar Agora eu vou beber, vou zonear Vou tirar essa mulher da minha cabeça Você vai aprender como vou te esquecer É dose, é dose, dose de uísque É dose, é dose, dose de alambique É dose, é dose, dose de cachaça Chega o fim de semana, partiu mulherada É dose, é dose, dose de uísque É dose, é dose, dose de alambique É dose, é dose, dose de cachaça Chega o fim de semana, partiu mulherada É dose, é dose, dose de uísque Dose de cachaça, chega o fim de semana, partiu mulherada É dose, é dose, dose de uísque É dose, é dose, dose de alambique É dose, é dose, dose de cachaça Chega o fim de semana, partiu mulherada E vem em mim mulherada